Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Décima quinta vez, nós estamos tentando gravar a desgraceira de uma comida Olha o borrachão do Mercenio, cara Que borrachão é esse, Mercenio? Se liga na roda aí, parça, no pneu Nossa senhora, mano É pra agarrar, velho, é pra agarrar Tratorzão Monster Nossa senhora Dica do Mercenio Caramba, porra, senti a maldade, hein Estadão, não senti maldade aí Não senti maldade Também senti maldade Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu senti maldade aí, Datão É, eu também, o cara me botaram pra subir Sai, sai, Jocker Sai, sai, sai Sai, o viado, é mais pra você dar ré pra me dar ré aí, filha da puta Caramba, meu carro ficou com outra cor, velho Ah, sai, mano, sai, mano Que loucura, velho Filha da puta, pedreiro do caralho Falou, o Jocker da ideia Falou, família Tá querendo estragar, cara, com a festa Ah, vai tomar no cu, velho Esse cara me travou, esse maconheiro, filha da puta Desse de nata, velho É o Tião Galinha do caralho E maconha, maldito Tá vendo a minha arte Ah, madrugada, vai se fuder, seu nóia Voltou? Conseguiu? Ah, quando eu consigo, ainda o cara dá respawn ali Cadê o mortal ali, mano? Nossa, o que aconteceu ali, velho? Foi embora Coisa do demônio, velho Deixa eu prestar atenção aqui nessa corrida, meu caralho De nata já me fodeu já Oh, oh, oh Quem tá aí o último? O homem que chora Joker Puta que parou, meu carro mudou de culpa, velho Até dos anos, essa corrida Vai, 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 vai Não chora, não Caralho, os caras já estão na puta que pariu pelada ali, velho Os caras já estão na puta que pariu pelada fazendo o contorno do capucuco ali Eu tô aqui ainda, velho Caralho Pô, não, o percurso dessa corrida é troll purinho Vai se fuder, filha da puta Mano, olha, o cara colocou uns latão aqui, mano Ah, vai tomando esse cabo Nossa, que tonso, velho Que tonso essa corrida, cara Ah, vou fazer, hein Agora vou fazer, hein Olha isso, velho Ah, vai tomar no cu, tio O bagulho te joga fora Até cubano tá na frente também O Dinah tá desgraçado, fila da puta O maconheiro me fudeu O maconha do Dinah também fudeu, cara Eu vou tomar no C nessa, porra Ah, não acredito que Ah, mano, eu bati no final, mano Eu não tô ligado que eu vou tomar no C nessa, velho Não é possível Ô, caralho Vamos recuperar essa porra, vamos recuperar essa porra Vamos recuperar essa porra, isso, moleque Opa, tem um no ride ali É Nossa, fiz epicamente, mano Nossa, caiu quase em cima da gorda, cara Não, não, não Porra Ah, eu acho que Eu acho que eu tô em Eu estou em Em Não, não tá flipando, velho Em Em Eu estou em Entity Nossa, velho Vai se fuder Até cubanos ali, velho Ah, mano, o carro responde muito fácil, velho Vai tomar no Merzena aí Olha o Madrugão 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 Ui, caralho Me foguei Vai lá, acelera, 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 acelera Acelera, acessai Acelera, acessai Tá vendo aí, mano? O Dato é muito cuzão Ele bateu em mim e eu vou pra cima, velho Ih, cuzão E o Spinafre O Spinafre me deixou Com forças maiores O Spinafre chama de maconha, né? Chupa que eu peguei, Itatom Chupa O Dinata faz uso de entorpecente Sai, sai Ah, não Você é proibido, senhor Pode não Vai vendo Cadê, cadê? Vai, 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 restaura Tu para de ser burro Vocês conseguiram fazer? Coceira no cabelo do caralho Olha, mano Cara, essa rampa é safada Essa rampa do Dapai, hein? Safada Ordinária Ela me jogou em cima da casa, mano Vai, cara Pra que fazer isso comigo? Essa rampinha, safada Ó, ó, um ramelão aqui, ó Eu até cubano Eu até cubano Tô em segundo, hein? Cuidado que eu tô chegando, hein? O demônio é o papo, hein? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai tomando o que aconteceu isso comigo O esquema ali, ó Não é pegar É até pontinha artilheira ali Não dá, velho Na moral Aquele montinho artilheira Morre ali, né? Morre ali Por cima, caralho Porra Ó, vai se ferrar, velho Eu tô errando tudo, cara Vai chupar um pouco Nossa senhora Vai, matru Vai, vai, vai Olha onde eu caí, mano Matruca já tá em segundo Onde eu caí, cara Matruca já tá em segundo Vamos umitar Vamos umitar Já tô aqui no All Ride, hein? Erra de nada Erra de nada Erra que eu tô chegando Ah, mano Porra, mano Droga Que dito de All Ride Tá todo mundo junto, parque Vamos fazer de prima Vai, vai, vai Vamos fazer de prima Deixar os caras Caraca Se não tivesse essa câmera, velho Eita porra Ah, mano Olha os caras todo capotando ali Os caras todo capotando ali Sai, scs, 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 scs Ss, scs, 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 scs Quem que pegou ali? Ah, de nada Vai tomar no cu, de nada De novo, mano Que loucura, velho Ui, caralho Essa câmera é muito ruim, cara Sai Voz, madruga Voz, tá de uma droga Olha, I thought of Já tô em quarto já, mano Meu carro tá igual do de nada Tá igual do妹 Ah, vem Ah, as ideias do bagulho Eu não vou pegar Ah, não, não acredito. Bateu em mim. Ah, não, vai que... Bateu em mim na raiva. Que raiva, mano. Ah, bateu na minha traseira, tá. Não, 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 peguei. Esqueci de pegar o checkpoint. Sai, fazei, fazei, fazei. Olha que vacina. Vai, vai, vou acelerar, vou acelerar. Vai, vai, vambora, vambora. Mano, essa câmera é um lixo, velho. Não, não, não. Vai, vai, bora. Vambora, alguém se escondiu. Não, meu. Vai tomar no cu de novo, caralho. Tinha a chance de chegar nos caras, eu travei no all right, meu. Vai se ferrar, cara. Olha o Chororô. Segura o Chororô. Ah, velho. Cara, calma, velho. Hoje eu tô nervoso, não sei por quê. Vai, vai, rampa, rampa. Está muito bom, mano. Olha lá, o bagulho bateu e arrancou o para-choque do meu carro, velho. Cara, o carro explode muito fácil nessa corrida, mano. Muito. Calma, calma, calma. Cheguei, mercena. Pô, eu tava... Sai, 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 sai. Caralho, não vai aguentar o outro, parça. Vocês estão no all right, hein? All right? Eu tô no último de novo. Vamos, 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 vamos. Fazer de porra, mano. Eu não vou mais nem ser nesse bagulho aqui, mano. Sai, vai fazer de primeira porra nenhuma. Erra. Errou. 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 Vai, mano, tem que chegar, mano. Ele fez. Vai, vai. Errou. Vai, 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 vai. Amaduinho, puqueiro. Que primo, que primo. Vai, eu tô chegando, hein, mano. Tô chegando, hein. Que primo. Caralho. Caralho. Desgraçado. Tô em primeiro ainda. Tô em primeiro ainda. Tô em primeiro ainda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, faz isso comigo não, cara. Dinatinha chegou. Ganhar uma, uma. Dinatinha chegou. Dinatinha chegou. Não, tio Zé. Dinatinha chegou. Dinatinha chegou. Dinatinha chegou. Toma, toma. Mentos. Mentos. Ah, não, mano. Mercinho não vai ter... Mercinho vai ganhar. Não, eu errei. Meu Deus. Mentos. Já mintei, caralho. Caralho, mano. O Dinato errou, o Dinato errou, acerta o horário, mano. Isso, mano. Aí, o Bião chegou ali, eu convidei ele pra jogar. O Bião bebeu umas cervejas. Sem condição, Datão. Sem condição de jogar, não tem condição. Caralho, velho, eu tô errando direto, o Dinato errou. Ah, mano, quem ganhou? É a pressão, eu que ganhei, parça. Você é louco, Cachoeira, mano. O Dinato chegou em segundo, velho. Olha que caô. Cara, é... Mas essa corrida, ela é tão... Agora eu acerto, agora eu acerto. Puta que pariu, velho. Ela é tão imprevisível que o Dinato é de primeiro. Tem uma hora que ficou em quinto e chegou em segundo, cara. Olha que boda bugada. Eu vou tomar ele nesse tempo. Começa a cantar. Abriu contagem, Datão. Abriu contagem. Eu vou acertar aqui. 17. Se acertar de primeira, se acertar de primeira. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, caralho. São mintos! Chupa, neguinho. Chupa. Até que o Banos ficou ruim demais. Vai nisso. Vai nisso, cara. Até que o Banos tá em primeiro, velho. Com o Banos. É, velho. Então é isso, galerinha. Fala aí, Maicon. Dá um tchau aí com os deuração final. Pede o like aí. Não, deixa o monstrão. Vai, monstrão. Pede o like. E é isso aí, família. Like favorito. Quem não for inscrito aí nos canais dos par, se inscrevam. Vamos dar like no canal de todo mundo. Porque aqui é só união. É nóis. Valeu, Datão. Valeu, Marco. Valeu, Dinata. Valeu, até Cuba. É nóis. Valeu, valeu. Um abraço. E... Falou, galera. Tô me. E aí, Jonas, as suas budas gostosas e guardas. E fuimos. Fuimos. Caralho.